Lançado oficialmente na última terça-feira, dia 14 de agosto, a Expo Jaú traz uma série de atrações musicais até o próximo domingo, dia 19 de agosto. O evento conta com uma área de alimentação, parque de diversões, estacionamento e segurança para a diversão de toda a família, conforme explica um de seus organizadores. O evento sempre foi tradição aqui em nossa cidade. E há dois anos, essa festa em comemoração ao aniversário da cidade não vem sendo realizada. Vendo isso, um grupo de empresários aqui da nossa cidade, de Jaú, se reuniu e decidiu realizar esse evento um pouco menor do que os anos anteriores, mas com muita segurança, shows e diversões para todas as famílias. E o que mais pode encontrar quem vira até a Jaú Expo? Quem vira até a Jaú Expo vai encontrar uma ampla praça de alimentação, estacionamento com segurança, exposições de carros das marcas Renault e Nissan. Qual é a expectativa dos organizadores para este final de semana? A expectativa é que toda a população de Jaú e região compareça ao máximo ao evento para que possamos resgatar essa tradicional festa. E quais são os próximos shows, sexta, sábado e domingo? Sexta-feira, Negritude Junior, sábado, Carreiro e Capataz e domingo, Pedro Paulo e Alex. Os ingressos ainda estão à venda antecipadamente ao preço de R$ 20,00? Antecipadamente pode ser encontrado nos supermercados Ferracine e Alto Poço Furlaneto, na cidade de Jaú. Estudante, no dia do evento, paga a meia entrada na portaria principal do evento.